Olha aí pessoal, o torneio aqui em Piabetá, Rio de Janeiro. Agora vai jogar aqui o versus o Fabinho de Piabetá, o cara que tá organizando todo esse torneio. Valeu deixando aí o like. Pô, vem meu celular aí, cara. Melhor pegar, né? Caralho, que doideira. Mas aí volta a mesa, né? Ah... Mota de pagar pra ele, né? E valeu. O... Espero que faça tudo, claro... Agui, deixa eu ver aqui. Vai passar aí? Vamos ver? Exatamente! Pensou, tá também, gente? Então, vamos ver o I spelled out. Ladrão Ladrão Passou? Vou nessa gás que você tá vendo Vou nessa foto Deixa eu passar a foto aí Ah, caralho! Pode gostar, moleque, pode gostar de foto Hoje gosto de agarrar de madrugada Sei que ela vai ligar um pouquinho Olha só Pode parecer Vai, vai Quanto mais é? Pode ir Bom pra ir Não vai Vai Ah Ah Obrigado. 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 ... Ele fala que tem sol jogando comigo, não. A câmera, Fabinho. Ele fala que tem sol jogando pra ter um menino. A câmera, Fabinho. Falei ele três vezes e trito vezes. Como é que você vai sair na caixinha? Ele fala que tem sol jogando comigo, não. Fortinho. Deixado ali. Eu vejo os caras tacados ali, se for uma vez que eu não jogo, meu Deus do céu, nunca que eu vou errar. Olha e joga pra caralho. Eu vejo eles tacados ali. Eu vejo eles tacados ali, se for uma vez que eu não jogo, eu vejo eles tacados ali. A gente tá com eles, tipo assim, nos jogamos pra mexer, o cara pega na tenda, e não dá pra morrer. Vai morrer. Não tava bem. . . . Obrigado. Por favor. Cadê meu palco? Ai, ai, ai. Aí. É tudo? Vai me ver o quê? Vai me ver 32x2, né? Vai me ver 70x2. Lula! Trinta e dois anos para as que? Ozinho encorra! A gente pode... Ladrão! Êêêêêêêê! Êêêêêêêêê! Já também o é que joga em marca do Sonal. Quero também gravar que joga em marca do Sonal. Vamos jogar em Marcos. Mais alguém que você não vai jogar! Passa! Passa! Porra quase o outro. Passa a posição em Marcos. Vamos ganhar! Não está correndo pra mim! Passa a posição em Marcos! Olha, esse é o novo Cadê? Obrigado. 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 Vai em palárico. Vai na briga por causa de ficha. Quem vai na feareda. Vai na briga por causa de ficha. Vai na verdade. Já está. É assim que o Paulo gosta. Vai na briga por causa de ficha. Eu botei cinco. Eu não tô perdendo. Eu sou ele queira aqui. Que goleiro! É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? É, Fabinho, o ferro vai entrar de novo, hein? . . . . . . A gente vai acessar o cara, mas começa porra A gente vai acessar o cara, fica com o reciclete e não vai se for O melhor garrafa também, para cá também Pega o brisco, pega o brisco Pega o barato Viva logo! Quem trouxe aqui?! Fala, quem está louco? Pra você... Aí, aí que coisinho o uísque, levou o uísque e fez raparigas na mão. Esse aqui é o aquamengo, eu vou beijar os seus pés. Agora me pergunte por que que é o aquamengo? Eu comendo a raparigas. As piramengo, ó. Pssh! Evadir. Qual é essa festa do Felicó, não pediu? Eu nem toquei. É safo! Tá aí, porra, né, amor? Não, não tem moleque, ó. Fala aí, velho, velho. Jogou! Aí eu canto aquela ceba. 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 Eu já fui em Galifês, eu fui em Galifês, eu fui em Galifês... Eu não vou ter porra toda, então... Vamos lá! Eu não preciso de ele, eu não tenho ninguém sobre tudo, desculpa! O pessoal é nosso amigo! O rapaz é teu amigo! O pessoal é meu amigo... O pessoal é meu amigo! O pessoal é meu amigo! Ele é meu amigo! Eu não estou indo pra ele! Ele é meu amigo... Ele é meu amigo! Ele é meu amigo! Vai embora Vai embora Não Se tiver só um Leva-xique é ruim Se tiver três, quatro, leva-xique Ruim é levar só de um Se só tiver um É sério, minha porra Não, não Não, não, não Não, não Você já tá por cima Se você tem mulher-x Aí dói Eu tô errado Eu tô errado Caramba, eu tenho que parar Eu faço confusão Ele tá certo Uma mulher, tipo Eu dou quatro mulheres Aí se a mulher bota aqui Vai tomar Vai pesquisar No público Vai Pelo 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 É pessoal, agora não teve jeito, fui de ralo aqui no torneio. Na vez que eu perdi, eu peguei e entrei na repescagem de novo, né? Aí agora eu perdi de novo, agora fedeu, agora tem que ir pra casa. Mas é isso aí, deixando aí o like, compartilhando com os amigos. Forte abraço!